Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar e que marcou a época foi publicado na Eletrônica Total número 14 de 1989, que vocês têm aqui, um exemplar da minha coleção. Na realidade, como eu já falei, eu tenho exemplares avanços, que eu faço anotações, que eu faço, às vezes, marcações e que eu utilizo para consulta diária. E eu tenho a coleção encadernada lá atrás, é óbvio, porque aquilo representa a parte da minha vida. O projeto que saiu naquela revista e que marcou a época foi um captador eletrônico para violão e guitarra, que vocês podem ver aqui. Naquela época, estavam em moda os conjuntos musicais, o pessoal que tocava algum instrumento, principalmente o violão e a guitarra, e que ligavam esses instrumentos nos amplificadores. E nem todos tinham acesso aos captadores, aqueles microfoninhas, porque a internet não existia naquela época, de uma maneira como hoje, o comércio eletrônico não era difundido. Então, era muito difícil, você só podia comprar um desses captadores quando você fosse a uma grande cidade que tivesse uma loja de produtos eletrônicos. Então, eu dei a possibilidade de você construir o seu captador. Eu ensinei nesse artigo como enrolar a bobina, como colocar um imã no meio e dei o circuito de um amplificador para que o sinal captado fosse jogado num amplificador comum ou num amplificador de violão e guitarra que existiam naquela época já com certa facilidade, porque era usado nos conjuntos. E muitos montavam, é lógico. Como é que funcionava? Se nós tivermos uma bobina e colocarmos nas proximidades de uma corda de metal, não pode ser corda de nylon, de um instrumento musical, e fizermos com que as cordas estejam submetidas a um campo magnético de um imã fixado no interior da bobina, na hora que a corda vibrar, ela provoca um fenômeno que é uma espécie de modulação do campo magnético. Nós dizemos que a relutância varia. E essa relutância, ela vai fazer com que na bobina seja induzido um sinal. Então, se nós amplificarmos esse sinal, ele é o sinal do som daquela corda que está vibrando e nós podemos jogar num amplificador. É assim que funcionam os captadores de relutância variável. Se você tem um instrumento musical e deseja montar esse captador, veja aí na descrição do vídeo o link para o artigo lá do nosso site. Nós temos lá toda a descrição, porque é um projeto bastante atual. Ele trabalha com três transistores e pode até ser montado numa matriz de contato, como nós vemos aqui no desenho que saiu explicando como é que faz a montagem desse projeto. Está lá na descrição, com lista de material, com esquema e tudo mais. E o projeto fez, é lógico, sucesso entre aqueles que queriam amplificar o sinal do seu violão e da sua guitarra, jogando num amplificador potente. Nós dávamos todos os detalhes da construção da bobina nesse artigo. Número de espiras, como é que você fazia a forma, onde é que você arranjava um imãzinho para pôr no meio. E é lógico, deixávamos claro que ele funcionava apenas naqueles instrumentos musicais com cordas de metal, não com cordas de nylon. Esse foi um dos grandes projetos nossos que marcou época. Veja na descrição do vídeo como acessar o artigo em que a gente fala um pouco dele e o artigo principal em que a gente descreve a montagem, a cópia exata do artigo que marcou época. Nossos leitores, que tinham conjuntinhos musicais, que treinavam às vezes em casa com algum instrumento, adoraram este e muitos outros projetos relacionados com o som que nós fizemos. Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!